Música 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 Ai que bonitinha Música Música Nunca na boca amor, sempre na cabecinha Música Música Passa com o tipo Num pescocinho Num pescocinho Música E os bichinhos vão se agirar Olhe pra cima Ai, elas gostaram de você Pula bem alto É um macaco Quem será esse Todo penudo É tão guloso Que doido Será que ele pega a folhinha? Tantas árvores Que a gente não consegue nem contar Vem brincar E hoje eu faço uma foto E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo Você nem nota Faça ligeiro Essa cobra Esse é famoso E grandalhão Corre das selvas É o leão Eu queria ser uma foca Bem cabeça fria E eu um orangotango Orangotango? Tipo um macacão Se eu pudesse ter A boca de um jacaré Pra devorar Uma brincadeira Só de picolé E se eu tivesse As elas Ajudar um passarinho Que bonitinha Ela gosta de carinho Ela gosta de carinho Não é gente? É Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que riria Será que ele nada? Nada ou não nada? Nada ou não nada? Acho que ele tem medo Ok Não tem muito a carinho Ó Ele não quer que você Se esconderse Na nossa expandida fauna Eu, na verdade Queria ser um dinossauro Mas Dinossauros não existem mais É mesmo Agora quer Perda Ele é muito bonzinho Que bonitinho Já deu a comida do cavalo? Muito bom, menina Muito bom Bom, menina Muito bom O boi não O boi labusa tudo na mão da gente O boi vem com aquele lindo Fica vendo, olha o boi como é que sai Olha o boi, olha Nossa O boi labusa tudo na mão da gente Isso Agora o cavalo é mais delicado Para comer E a língua dele parece uma lei sucesso Muito bom 50 Isso também, Thor E aí E aí E aí E aí E aí